A dica do Jeff me fez cair do mestre. Não, Matheus, não foi minha dica que te fez cair do mestre. É porque você é ruim mesmo. Bora aceitar aí o fato. Vamos lá, galera. Começar com a primeira skill aqui. Bom, Mulher Maravilha, padrãozinho. Começa com o coração. Bora por aqui. Vamos dar um protect. Chaguna tá indo junto. Já começa assim, botando pressão, pai. Salve. Dei salve aqui pro gafanhoto. Agora complicou aqui, vó, véi. E isso, boa. Chaguna não atacou, isso é bom. Aquele momento que a gente foi com o tanque. Aquele momento que a gente foi com o tanque. Não posso me enxergar. O Eloy foi com o tanque. Ele tava sem vida. Ele puxou ele mesmo. Fazer o que? Tá tranquilo, tá tranquilo. Droga, eu pensei que ia correr pra um lado. Tomei! Ainda bem que alguém percebeu. Vacila aí, Whisper. Vacila aí, Whisper não. Tênis. Dragon, 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 Dragon. Tá safe. Tênis tá com medo de me dar aqui. Se ele se afastou é porque ele tá sozinho. Agora não tá mais. Porque ele quer vir pra cima. Não deu, não deu pra puxar. Mas dá pra... Droga, não deu. Droga. Vocês viram que trava a trava dos infernos que deu ali, véi? Eu corro, não. Fiz o que deu ali, véi, pra mim. Que tava ao meu alcance. Mas dá um trava trava dos infernos ali também, véi. E aí, pai do jota, salve, salve. Lá... É... Sim. Eu acho que é que eu falei isso por causa da minha ult, né? É que eu estou indo a espetá-la. O que eu estou indo a espetá-la? Estou indo... A gente tem que um inimigo... Você tem que matar outro inimigo! Não, nem que eu morro, não. E aí já é demais, né? Bora cair fora. Já arrisquei o que deu ali. Bora, base, bora, base, bora, base. Não tem esse cara de dano, então tá seguro. Pô, minha alma já perdeu lá em cima, velho. Lá embaixo, perdão. Ah, que caralho! Eu pensei que o cara ia correr pra lá. Eu usei o instante e o teito, tá ligado? O cara correu pra casa da desgraça, velho. A cola é acender, você tá ficando doido. Você tá fumando bosta. Aquela ult foi foda, hein? Ele é útil, não fala não, cara. Pô, que útil, hein? Morreu todo mundo ali, velho. Perdemos a torre. Bom, Riyama também se não levar essa torre aí, né, meu filho? Mas, Dina, guarda minha mão. Seu chupo tem destruído a torre. Eu não vi não, velho, como foi a jogada dela. Eu tô mais focado no meu jogo que é dos outros, velho. O que é isso? O que é isso? Apenas as dificuldades dele. Apenas as dificuldades dele. O que é isso? Vai, vai, vai que dá, vai que dá, vai que vocês levam. O tamanho desse ataque aí da Linds é outro, hein, cara. Não vou levar, não. Agora, leva a minha torre lá, velho. Agora, leva a minha torre lá, velho. Agora, leva a minha torre lá, velho. Já foi embora tão cedo. Volta aqui, vamos brincar mais. Ainda bem que você voltou, cara, para a gente brincar. Eu já estava solitário aqui. O mundo aí mesmo, que ela também é rápida para levar a torre. Se tiver o drag aqui do lado, aí pronto, fica seio. Não, é mais difícil. Não, é mais difícil. Mas a vez de também, você vai ver algo mal웠ado assim. Agora, olha só. Que coisa é séria, né. Ah, diga-me,짚am! cabinha e danoem umaótica do plano de ouro. Agora, eu vouשובar daqui a Sanders. E aí E aí E aí E aí E aí O cara horrível ter matado velho A MM MVP não no final de pnvp foi da linha que jogou muito bem no final do jogo ali Deu bom deu bom vitória Mas faz tempo que eu não brinco com a mm tava até com saudade A partida foi um pouco complicada Teve aquela outra foi um erro feio Mas a outra lá também foi um acerto Pô nem me fala Tá aí MVP da Lens como esperado Eu tive uma pontuação baixa acredito Por estar numa lane solitária né Então acreditou não tive vantagem de participação tão alta Que nada cara Eu fui o segundo com o melhor Pô fui o segundo com a melhor pontuação cara Deixa eu tirar aqui pra gente ver aí a O placar final Tá aí galera ó Matei 4 morri 3 porém dei 11 assistências Minha pontuação foi de 11.3 A estatística agora Meu dano causado foi bem baixo Porém a taxa de participação foi alta E eu fui o cara que mais tancou no jogo 25.9 Então não foi nem tanto pelo meu dano Mas sim por tancar e participar das TFs Que eu consegui essa pontuação alta Junto claro com 11 assistências e 4 eliminações E morri 3 vezes Além dos matou 8 morreu 2 e deu 8 assistências Fechou de bola Mais se queim E aí E aí